Fala, meu povo! Tudo bem com você, Magento Marcos? Aqui por mais um vídeo. Fala, bispo! Oi, meus amores, tudo bom? Ai... Fizinho no cibica, ele ficou todinho. Oi, meus amores... Sai debaixo de mim também, menino! É eu, hein! Que filho! Não liga pra ele, não! Ei, só dá debaixo de mim, esses meninos, gente. Isso aí, ó. Melhor pisar, né? Esse cracudo. O que que é? Foi sem querer, meu irmão! Para, para, filho! Foi sem querer! O pai tá gravando vídeo, filha! Agora não! É, rebota isso aqui, gente, ó! Agora não! Eu pisei sem querer! Vai! Vai pisar também na tosoria! Escapila aí, ó! Pisar na tosoria também, pra ver se vai gostar! Calma, filho! Foi sem querer que o papai pisou! Você fica debaixo de mim, amor! Deixa o pai pôr! Vem cá! Oi, meus amores, então! Você se apresentou, bicho? A senhora deixou pra casa, bicha! Vai, vai, vai! Agora, né? Depois até eu tocar o monzão na cara dele e vai ver! Claro! Oi, meus amores! Zeca aqui pra mais um vídeo aqui no canal, tá? Já queremos lhe convidar pra se inscrever no nosso canal, se você tá chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, tá? Deixa nos comentários também, e segue o Instagram que vai tá passando aqui na telinha, que lá a gente consegue interagir melhor com vocês! Ó! Estamos quase batendo a nossa meta de 30 mil inscritos! Então, gente, ó! Compartilhe nosso vídeo, se inscreva pra gente bater a nossa meta aí, que vai ter um bolinho de 30 mil inscritos aí pra vocês, tá bom? Acabou, Jéssica! Acabou! E o vídeo de hoje é sobre o que, Margarida? Ó! Acabou, chegou um mimo mudar seu algodão! Isso aí! Acabamos de passar lá na administração, agora chegamos na academia, né? A moça falou, tem uma comida pra vocês aqui enorme! Baixa o braço! Aí passamos lá pra pegar, né, bicha? Isso aí! Já mostramos lá no Instagram, então se você não segue o Instagram, amado, deixa eu te explicar! Tudo vai pro Instagram primeiro, de primeira mão! Acabou de chegar aqui, já mostramos no Instagram! Então, ó! Tipo assim! Ao invés de acabar primeiro lá, a liquidação, e ó! E toalha tá com... E as coisas tá com 40% de desconto! Toda loja! Tipo assim! Gente, vou mostrar a toalha aqui e o preço do kit de toalha bafônico aqui! Vamo lá, minha gente! Simbora! Ó! Então, minha gente, acabou de chegar aqui! Aguarinho, ó! Isso aqui, ó! Acabou de... Acabou de abrir! Rasgar o saco aqui todinho, porque... Pra poder... Pra poder mostrar pra vocês se eu dar mais um... Temos um aqui no vídeo! Então, gente! Chegou pra gente dois jogos de toalha, tá? Com... 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 Cinco peças cada! É! Com cinco peças cada e mais um cobre-leito, tá bom? Isso! Vamo lá! Ó! Esse aqui é o azul polar! Minha gente, nesse kit aqui... Ah! Lembrando que essas toalhas são a gigante, tá gente? É! É o jogo banhão! Ó! Aí o kit vem composto por um tapetinho! Que a gente gosta pra compor a decoração do banheiro! O tapetinho, ele é dessa marca aqui, ó! E essa medida do tapetinho! Ó! 45 por 68! Então vem um tapetinho de chão! Que eu acho tão bonitinho! Esse joguinho não gosta, aquele negócio de crochê no banheiro! É de gosto, né? Eu acho que assim fica mais clássico, mais bonito, mais moderno! Eu acho, no caso! Joguei assim com o tapete e assim! E também veio, gente, uma... Veio duas toalhinhas de rosto, tá? Ó! Ela toda também assim, ó! Tudo bem trabalhada! Olha! 100% algodão, tá gente? Ei! Você já tá destruindo! Ei! Quer destruir minha toalha? Já tá destruindo! Ora, chumboca! Você já tem um jogo desse só pra você! E, ó! Tamanho, gente, da toalha de rosto, olha! O tamanho é 45 centímetros por 68, tá? Ó! Vem duas toalhinhas dessas daqui! Duas de rosto! Ó! Mais uma de rosto! Gente, esse valor tá 79,10! Esse kit aqui, ó! Aproveita! Corre! Que tá na promoção! E vai acabar rápido, hein! Ó! Lembrando, gente! 40% lá no site todo, tá gente? Site todinho! E o jogo banhão! Esse é o toalhão! Toalha gigante! Mostra! Deixa eu chegar de longe! Ó! Ó, gente! Isso aqui é pra quem é gordo! Pra quem é gordo! É maravilhoso! Aí, ó! Olha o tamanho disso aqui! Ó! Deixa eu ver a medida aqui! Se não me engano, é 1,50 por... A medida é 78 por 1,50! Viu? Quase acertei! Então, esse é o jogo polar! Sai daí, Buck! Vem, filho! Ei, Chimbica! Fica em cima não! Hã? Coisa chata! Você tá muito chato hoje, filho! Coisa chata desaforado! Segue o meu Instagram também! Segue o meu Instagram também! Vamos deixar o Instagram do Buck passando aí na tela pra vocês! Ó! Aí são duas toalhas, tá vendo? Duas toalhas banhão! Dá pra lá, ó! Mafoica! Maravilhosa! Maravilhosa! Dá pra tirar a goma, né? Ó! Esse aqui... Esse aqui é o... É o... É o rosa... Rosa clássico, não é isso? Não! Rosa... Rosa clássico não, bicho! Era um outro nome, velho! Mas é o... Boiki! Bicho! É o rosa clássico, velho! Tá bom! Então o que o bicho tá falando é esse! Ó! Tapetinho! Igual! É bom que vê um tapetinho, tá vendo? Vê um pezinho assim, ó! Todo em relevo, ó! Ó! Show de bola! Ó! E aí tipo assim, o acabamento, gente, é de primeira linha, ó! Ó! Do acabamento! Bem... Ela absorve bem! Isso aí! Também, gente! Eu só esqueci a gramatura... Dessa toalha... Do algodão! Mas eu vou deixar passando aí na tela aí! Ó! Também tem duas toalhinhas de rosto, tá? Essa aqui é a rosa que é posequel, né? Ele adora rosa! É! É a cor dele! Rosa chiclete! Rosa babalum! Ih! Aí! Outra toalhinha, gente! É! O kit vem com duas toalhas de rosto, uma de... De chão e duas de banho, né? Cinco peças ao total, tá, gente? Ó! Tem mais... Nossa! Grandona, ó! Grandona! Bonita essa cor, né? Linda essa cor! Ó! Gente, reparte pra metilha só, ó! Ó! Só bem assim, mostrar aqui assim! Pra poder pegar claridade aqui! Pra poder mostrar bem direitinho! Isso aí! Ó! E também tem mais uma toalha! São duas toalhas de banho, né? Dá até pra fazer um... Pode fazer até compor, né? Pegar o azul! Isso! É! Pode! Fazer... Você pode misturar, ó! Como é que fica bonito o azul com o rosa! Você pode fazer composições! A gente tem outro jogo aqui, né? Tem um... Isso! Dá pra fazer composições! A gente também faz assim com composições aqui! E também chegou esse aqui, ó! Que é um cobre-leito! Esse aqui, gente! Diferente... Por exemplo, esse aqui que tá aqui na cama aqui! Também anda sem algodão! Tá vendo? Esse rosa chiclete aqui, bonitinho aqui! Esse aqui de poliéster! Maravilhoso! Também que muita gente comprou aqui no canal! E super gostou! Esse aqui! É 100% algodão! Ele é 180 fios! E ele é maravilhoso! Esse aqui é o Thomas! Mas... Ele é um cobre-leito King! Ele tem 2,90 por 2,55! Bem grande! E dois porta-travesseiros! De 50 para 70! Ele é 100% algodão! Esse aqui... Acho que é o primeiro jogo que a gente tem em casa! 100% algodão! É! Lá dá 100% algodão, né? É! Eita! Nossa! O toque dele é maravilhoso! Vamos... Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês direitinho! Ó! Esse aqui é o Thomas! Nossa, achei lindo esse! Olha aqui! Olha o tamanho do travesseiro, gente! Ó, gente! Olha! E bem trabalhado! Olha esse aqui, ó! Olha o acabamento! Olha o acabamento! Deixa eu ligar o flash! Tem flash? Não tem! Olha o flash! O acabamento! Olha! Do outro lado! Ó! Ó! Tudo reforçado por dentro! Mostra aqui por dentro! Ó! Tudo reforçado por dentro! Ó! Costura dupla por dentro! Olha! Tem a aba! Aquela aba! Ó! E é bem grossa, hein! Essa aba aqui, gente! Deixa muito bonito com o prato colocar na cama, gente! Deixa show de bola! Deixa um acabamento bonito na cama! Aí vem a outra! Capinha, né! Travesseiro igual! São dois! Ó! Linda, linda, linda! Eu gostei muito do desenhado! Do... Não sei se é viés que fala! Essa costura diferenciada, né! Toda trabalhada! Nossa, achei lindo esse jogo! Muito bonito! E assim, combina com tudo, né! Ah! De outro lado é... Tipo assim, é liso, ó! Ó! Tá vendo? Desse lado aqui não tem esses desenhados todinho aqui! Igual esse aqui, tá vendo? Esse aqui vem todo desenhado, ó! Ih! Do outro lado já não! Adorei! E agora o cobre leito! O cobre leito! Nossa! Vou tentar abrir porque deve ser imenso! Os cobre leitos da sem algodão, gente! São... Enormes! Enormes! A gente pôr pra lavar, gente! Ele pôr pra lavar separado por... De tão grande... É dessa marca aqui, ó! Caster! É! E assim, ó! Ele tem 180 fios, 100% algodão! Tá? Show de bola! Olha o toque! Olha aqui, gente! A gente nem pôde pra lavar ainda, mas você já sente... Nossa! Lindo, lindo! Achei, achei... O algodão, gente! Maravilhoso! Ó! Vamos abrir aqui! Gente, os cobre leitos lá são... Muito grandes! O King... A nossa cama aqui, como vocês sabem, ela é padrão, né? É! Mas como a gente gosta dessa cama caída pelo chão... A nossa cama... É! O diferencial dela é que ela é um pouco mais alta do que essas camas padrão, tá, Isso! Olha! Pega a cama toda! Olha isso! Pega a cama toda! Ó! Coisa mais linda, gente, ó! Lindo, lindo, lindo! Lindo, lindo, lindo! Do outro lado também... Não! Esse já vem o trabalhado dos dois lados, tá vendo? Ó! Tem erro! Na hora de estender a cama, tem erro! Ó! E tipo assim, ela vem com tipo um... Um... Um forro, né? É... Pensa... É grossinho! É... É um pobre leito... Passa frio não, gente! Passa frio não! Pois é, ó! Gente, lindo! Deixa eu mostrar de bem longe pra vocês verem direitinho! Ó! Ó como é que vai ficar bonito no quarto, gente! Olha! Combinar com o tapete! Com o tapete, é, ó! Nossa, que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo mesmo! Adorei! Dá vontade de nem sair da cama com o tapete! Super aprovado! Vamos já! Vamos colocar pra lavar! Isso aí! Cuidado! Vamos passar! Deixa guardadinho! Nossa! Mas ó! Gente! Nota mil! Nota mil! Adorei! Obrigado aí pelo recebido, tá? Tem coisa... Gente! Vou deixar o link desse... 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 Na descrição do vídeo aí abaixo aí! Só picar aí direto pro site! Aproveitar que o site tá todo em 40% de desconto! Então, gente, ó! Corre rápido! Porque, ó! O vídeo saindo... Esgota o estoque! Então, gente, ó! Se tiver de comprar, gente! Já compra logo! Porque... Pra não ficar sem! É isso aí! Pra depois não mandar mensagem pra gente lá no Instagram! Ah! Meninos! Eu fui lá comprar aí! Não tem! Pois é! Tem que ser rápido! Então, corre lá no site lá! E segue nosso Instagram também! Que sempre que a gente posta... Quando chega aqui, a gente posta lá primeiro! Então, o pessoal já compra primeiro! Já corre na frente! Já tem... Tipo assim! Já tá na frente de quem tá aqui no YouTube! Então, cola pro Instagram! Segue também na loja do Seu Algodão também! Que lá tá sempre de novidade! Estão fazendo agora story direto lá! Mostrando novidades! Mostrando o estoque pra vocês direitinho! Falando nas variedades! Chegou muita novidade lá, gente! Então, ó! Corre lá! Então, ó! Fica aqui o nosso muito obrigado, Seu Algodão! Amei, gente! Demais esse cobreito Tomás aqui! É o Tomás, né? Tomás! Achei, achei assim... Lindo! Bem diferenciado! Gostei do... Realmente, o tecido algodão é diferenciado mesmo, né? É mais gostoso! Ah, mas o de poliéster também, gente! Não deixa a deseja não! Não deixa a deseja não! Pra mim, ó! Olha, é tão gostoso! Tão gostoso quanto! Só que o de algodão é um pouco mais caro que esse daqui, de poliéster, né? Isso! Porque sabe que algodão é... Algodão é mais caro! É mais caro, né? Então, assim, ó! Gente, lá tem de tudo! Lá tem capa protetora pra... Pra travesseiro! Tem pillow top, gente! Isso aqui lá também tem pillow top! Ah! Dá pra mostrar não! Tá aqui! Isso aqui, ó! Lá também tem! Tá na promoção pillow top! Isso aqui é maravilhoso pra você proteger seu colchão! Muito bom! Isso aqui você tira pra lavar, ó! E tipo assim, protege super a cama! Ó! Lá também tá na promoção também o jogo de lençol! Que no caso aqui tá vendo, ó! É o jogo de lençol também, 100% algodão! Lá tem... Ó! Tem de tudo! Tem de tudo lá! Que você precisar pra decorar a sua casa! Se a sua casa bonita lá tem! Então, minha gente, ó! Nosso muito obrigado seu algodão! Não esqueça de seguir o Instagram na loja também! Marca a gente lá! Faça, ó! Vimos através do Max e Zeck aqui! Conheci uma loja lá! E, gente, ó! Produtos de altíssima qualidade! Vale super a pena! Né, bicha? Isso aí, ó! Gente! Lembrando, 40% de desconto, ó! Não é pouco não! Não é pouco não! O site todo, 40% de desconto! Então, gente, corre lá aqui, ó! Ano novo! Roupas de cama! Tudo nova! Gente, ó! Não vai te enganar! Roupas de cama! Quando as pessoas vêm aqui em casa! Todo mundo faz da nossa cama, né? Isso aí! Todo mundo faz da nossa cama! E, ó! A maioria que a gente tem é lá do seu algodão, né? A maioria não! Todas são do seu algodão! É! Praticamente todas! Praticamente todas! As novas agora são todas de lá! Então, ó! Super vale a pena! Gente, ó! Eu indico o Tomás aqui! Eu amei esse jogo do Tomás! Gente! Lembrando! Com preço assim, tá? Ó! Preço acessível pra todo mundo! Isso aí, gente! Até o próximo vídeo, ó! Um beijo, meu povo! Tchau! Corre lá, gente! Fui!